Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícias. Eu sou o Mário e, gente, é o seguinte, é o seguinte, porque eu sei que vocês gostam de saber como que estão as parciais, principalmente Saara e Lander, aqui no mercado brasileiro. E o que eu vim mostrar pra vocês hoje é, mais uma vez, um declínio no preço da FIP da Saara e o que isso refletiu no mês passado, principalmente nos emplacamentos. Pra quem acompanha o canal já tem um tempo, sabe? E a Saara, ela vem perdendo espaço pra sua principal concorrente aqui no Brasil, a Lander. Uma moto que é totalmente defasada em comparação à Saara, mas ainda assim a Lander consegue emplacar. E não é mentira, não é negação pra ninguém aqui falar que a Saara, ela é, sim, superior à Lander, tá? Tanto em potência quanto em tecnologia, iluminações e, né, não tem nem o que dizer. Saara é melhor que a Lander, no ponto de ficha técnica, isso é inegável. E também, todo mundo sabe que os modelos da Honda, o principal motivo, né, pra galera ter uma revolta a mais, principalmente com os modelos da marca, é em relação ao preço, exatamente. E a Honda, por detê a maior fatia de mercado aqui no mercado nacional, ela precifica mesmo e dane-se. Vai de nós se aceitamos uma precificação dessa ou não. Mas o que eu vou mostrar pra vocês é bem esse gap, né, de precificação que está acontecendo agora e tá resultando principalmente numa leve ascensão da Saara no mercado brasileiro. Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui agora. Se você gosta de vídeos com essa didática, com essa dinâmica, peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixe seu like e comenta aqui o que você acha da Saara. Quem comprou no lançamento se lascou ou não? E também, se você precisa de um seguro, corretor Santana aqui na descrição, dá um link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então bora. Bem, meus amigos, cá estamos nós já com a Fena Bravi, tá, pra vocês verem as parciais do mês de abril e maio. Eu sempre gosto de puxar, pelo menos dois meses atrás, pra gente dar uma analisada nos números, entender mais ou menos como que está o andar da carruagem, principalmente aqui no mercado brasileiro. E como vocês podem ver, no mês de abril, a Saara ficou na frente da Lander e um pouco menos de 250 unidades, né? Um pouco menos ali de 250 unidades. Ah, Mara, mas só 250 unidades, meus amigos? Isso é um volume de vendas bem significativo, principalmente pra essa categoria e também atrelado à quantidade de lojas que a Honda tem no Brasil, comparado ao que a Yamaha tem aqui no Brasil, né? Se a gente vir pro mês de maio, a gente já consegue ver que a Lander conseguiu superar a Saara em questões de emplacamentos, principalmente agora com 4.270 unidades contra 3.905. O que eu acho mais curioso disso tudo é que quando a Saara passou a Lander, teve muitos sites de notícias que fizeram, veicularam, né, informações falando que, ah, agora a Saara já assumiu a liderança, ah, que não sei o quê, mas quando a Lander assumiu a liderança, a gente não vê o mesmo tratamento, né? Parece que todo mundo deixa passar essa informação comparado ao mês passado que, sim, a Lander, ela assumiu a primeira posição da Saara, isso é fato, tá? Não sei, né? Parece que tem ali um certo protecionismo. Comenta aí o que vocês acham. Mas a impressão que me dá é justamente essa. E em recentes vídeos aqui do canal, eu mostrei pra vocês que a precificação que está sendo feita em cima da Lander, por exemplo, está fazendo com que a moto perca um pouco de tração, principalmente nos emplacamentos, tá? Se a gente puxar aqui os parciais mais atualizados, pra quem não sabe, esses aqui são os números, é, até o último dia, eu acho que dia 27 que foi atualizado esses números de emplacamentos, e a gente pode ver que a Lander está com 3.709 unidades contra 3.865 unidades da Saara. Isso daqui já mostra pra gente que a Saara, ela já assumiu de novo a liderança esse mês, dada a precificação que as lojas da Yamaha voltaram a fazer na Lander. E aí, ainda assim, a moto ainda se manteve emplacando legal, né? A Lander está emplacando 3.709 unidades. Lembrando que as lojas da Honda tem um pouco mais de 1.100 unidades, eu cheguei a falar em alguns vídeos que estava chegando em 1.300, não, é um pouco mais de 1.100 unidades, tá bom? E a Yamaha tem um pouco mais de 500, então é basicamente, é mais que o dobro, né? Um pouco mais que o dobro de lojas Honda comparado a lojas da Yamaha. E ainda assim, a Lander consegue colar na Saara. E se a gente puxar a FIP da Saara, isso está afetando a Saara de, a primeiro modo, muito, sabe, certeiro. A galera que comprou, principalmente no lançamento, lá em fevereiro, a versão Standish estava pagando quase 31 mil de FIP. Só que na loja estava pipocando muito mais do que isso, estava pipocando 34, 33. Essa aqui que é a versão ABS só, tá? A de vendas, mesmo tem uma loja que vendeu a 40, 38 mil reais, tá? E a gente pode ver que ela vem caindo consideravelmente mês após mês, tá? De março para abril foi onde ela teve a maior desvalorização até o momento, com quase mil reais. No mês de maio, ela deu uma pequena valorizada, né? Porque aí começou a vender muito, os lojistas começaram a aumentar um pouquinho o preço, a galera foi aceitando e, consequentemente, a FIP subiu. E agora a gente pode ver que no mês de junho, a FIP voltou a cair novamente, quase assim, virando a chave de 28 mil e 900 reais ali, ó. 300 reais para virar 28 mil. E se a gente parar para analisar também, nas lojas, a precificação está chegando bem nessa parte da FIP, que eu falei para vocês, com algumas sendo vendidas abaixo até do que da FIP. E lógico, tinha que ser no estado de São Paulo. Vocês estão vendo aqui, ó, tem um monte de Sahara ABS, tem até aqui uma Adventure sendo vendida a 29 mil e 900 reais. E a gente para para pensar um pouquinho que como que está totalmente fora da curva, né? Isso aqui é surreal em pensar que em 5, 6 anos atrás, um preço desse para uma moto de 300 cilindrados seria praticamente inconcebível, né? Mas como que as coisas mudam, né, meu querido? Mas é aquilo, né? Quem faz o mercado é o próprio consumidor. Se está no preço, é porque tem sempre alguém que aceita pagar. Para de comprar para você ver se o preço se sustenta. Mas é que nem aquilo, né? Se você consegue o desconto e consegue comprar com preço mais bacana, beleza. Mas se você não comprar, o desconto é maior. A verdade é essa. E agora a Sahara está se mostrando um investimento não tão interessante, principalmente para quem comprou no lançamento. Lembrando também que temos agora a iminente chegada da Tornado 300. Estou para trazer um vídeo aqui falando, recebi algumas perguntas aqui falando da XRE 190, se ela sairia de linha para a entrada da Tornado 300. E eu estou aqui bolando um material para mostrar para vocês e dar a minha opinião em cima sobre a possível precificação que a Tornado pode chegar no mercado brasileiro. Eu posso adiantar para vocês que a Tornado, ela vai ser ali, né? Uma moto entre a XRE 190 e a Sahara. Mas acho muito difícil ela chegar para um preço mais baixo que a própria Alanda. Se chegar com o preço mais baixo, a Alanda, que é hoje emplaca bem, pode ter uma leve... Uma leve não, né? Uma considerável queda nos seus emplacamentos. Porque hoje a galera só não compra a Sahara. Uma que a precificação está muito alta e a fila de espera está bem grande, né? É lógico que os lojistas vão falar que a moto vende bem, que a moto não tem fila de espera, mas eu falo pela minha cidade aqui no interior do estado de São Paulo. E a loja da Ronda sempre vivia amarrotada de modelos e hoje tem dia que eu vejo, passa lá na frente, tem dois modelos somente na loja. Tá, comenta aí o que você acha, tamo junto, beijo no coração, qualquer coisa. Estou aqui nos comentários, não consigo responder todo mundo, o canal cresceu muito esses dias, mas eu sempre estou lendo os comentários, sempre quando dá, porque eu trabalho também em dois lugares, né? Aqui no canal e no meu trabalho CLT, beleza? Tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo. É nóis. Fui.